Bom dia, Manel Lisboa. Manel, é verdade que você vai passar agora, no final de semana, na pousada do Dr. João Nas Treixeiras, Milerville, Nas Treixeiras. Com quem você vai passar? O meu pai é o Rosi Bebe. Ele vai lá em casa, no meu endereço ali, na rua Alenira Pessoa, na casa de 4102, que é a minha. Aí ele vai lá, vai me buscar, já estou até com a mala, a vontade da raios e a gente vai lá para o feixeiro lá. Gostou, não foi? Vocês gostaram, vocês, idóia, da pousada do Dr. João, né? É porque ela tem aquela cervejinha rai, que eu só tomo ela, não tomo nem outro. E uns camarãozinhos, uns filézinho de peixe. Você assina embaixo a pousada? É, eu assino embaixo. É a única que está... O Ilha Vila. É, a única que está beneficiando a gente é lá, é lá mesmo. Bom, o feixeiro lá. É, na feixeira o Dr. João Alves. Está para o que o Ceará achou, papai? É.